Oi meus amigos, como vocês estão? Ó, eu hoje estou aqui iniciando mais um vídeo usado dessa série maravilhinda que vocês tanto gostam, tanto amam, chamada Rei Pirata. Então já se inscreva aqui no meu canal, ativa as notificações e compartilha este vídeo com um amigo seu, porque mano, me deixa muito feliz e me ajuda pra caramba. Bom, no último episódio, eu e Nicolas, eu e mano o Nicolas, né, que é meu amiguxo, né Nicolas? Isso, 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 eu acho. O Nicolas, basicamente, a gente fez um desafio. Falamos assim, ó, gente, vamos comer essas frutas aqui e vamos ver quem pega a maestria mais rápido. Só que, tipo assim, eu disparei, eu disparei, tipo assim, de não dar nem oportunidade para o cara amigo Nicolas. É, só pra vocês terem noção, eu ainda não peguei o nível máximo, maestria máximo. Não, mas isso daí eu imagino, porque o Nicolas, hoje, gente, nós somos uns zé preguiçolas, nós não fizemos nada. É, tanto eu não pei, quanto o Nicolas não pô. A gente ainda tem até os códigos pra poder upar, né, os códigos de W de XP. Eu não sei exatamente quando a gente vai usar, mas vai ter um momento que a gente vai utilizar, né, ainda não sei exatamente, mas... Nós vamos. Então, ó, eu já deixo eu derrotar aqui mais uma vez. E, cara, é o seguinte. Eu tenho um negocinho no meu Discord que me mostra exatamente quais frutas vieram na loja. E, Nicolas, adivinha. Hum, a dragão lá, não tem uma de dragão? É, tipo assim, pra você, a gente pode considerar que é uma dragão. Porque é o seguinte, você comeu, né, a Dark e talvez você possa ter se arrependido. Eu, particularmente, eu até gosto. Mas, como eu estou te falando, como eu estou te dizendo, na loja tem a Light vendendo. Você consegue pegar uma Light, tem uma Light lá pra você voltar a pegar a Light. Mas, eu acho que ainda vale a pena um último teste. Qual seria? Já que a gente tem certeza que a Light tá na loja, nós podíamos ir lá na Ilha do Mamaco e girar uma fruta e comer essa fruta. Eu, tipo assim, eu confesso que eu tô com um pouco de dó de desfazer da minha Ice. Mas, eu vou fazer isso pelo meme, até porque a Light é muito melhor pra gente poder se locomover e a gente sabe que ela é melhor. Então, a gente vai lá, a gente vai comer a fruta e a gente vai tirar um PVP com essa fruta. Nossa, fraquinha mesmo? Não, independente, pode ser que tu pegue a melhor fruta. Vamos supor que tu pega a Dragon, tá ligado? Ah, eu gostaria. Olha, barquinho pequeno. Eu já cheguei aqui na Ilha do Mamaco. Ah, você tá aqui. Eu já cheguei. Eu cheguei primeiro, falou. Olha, olha. Vou pro lugar atrás. É? Ih, vou pro lugar errado. Cheguei. Te congelei. Bom, mas vamos lá? Vamos lá, vamos lá? Ó, eu já vou comprar a minha. Já vou comprar a minha. Não acredito, mano. Espera aí. Cadê? Cadê? Mostra aí a Light quando vê. Não, mostra aí na sua mão a sua. Vamos ver qual que você pegou. Tu pegou a Dark de novo? Sério? É a Dark ou é outra? Ou é a Shopping? É não, é a Dark. É a Shopping. Shopping. É a Shopping? Mano, olha a minha. É o dragão, é? Não, é a Venom. Como eu posso explicar? É a segunda melhor fruta do jogo. Melhor falar, então. É a última. Mano, não. É que ela não é Logia. Mas, cara. Eu peguei uma Venom, parça. Nossa, mano. Se eu não vou comer... Ah, papai. Estou comendo. Estou nem aí se ela é boa pra mim ou não. Eu comi a Venom. E aí? E aí? Preparado pro PVP? É... Gatinho. Preparado? É... Eu acho que eu tô. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó. Vai ser aqui, hein? Vem. 3, 2, 1 e... Pode, valendo. É, João. Respira. Calma. Calma o coração. Nossa! Ué? Tá em choque, meu parça? Eu tô, hein? Nossa. Respira, João. Acalma. Calma o coração. Tá em choque, meu parcinha, mano? E aí, Nicolas? Morreu, hein? Ah... Ah, eu ganhei o... Não teve nem graça. Eu ganhei o chapéu do sopio. Lógico! O chapéu era tava comigo. Ai, mano. Nicolas... Derrotado. É... Nicolas Massacredo. Não, eu joguei bem. Pra quem tava com a fruta... Eu só tô com a minha mão. Essa que é a graça da chope. Mano, você pode ir lá comprar uma light, mas, cara... Eu não vou pegar light agora, não. Eu vou continuar com isso daqui, velho. Mano, eu peguei uma lascando venom, velho. Qual que é a chance disso acontecer, velho? É... 99,9%. Eu não sou logueia? Eu não sou logueia. Eu tô me importando? Eu não tô me importando. Por quê? Porque eu tenho a mavena. Eu tô indo pra essa ilha, porque eu não sei nem onde é que compra. É, ilha do meios. Se você quiser, depois eu te guio. Cara... Eu quero que você me guie. O problema é que, pra mim, upar esse daqui... Vai ser uma complicação, velho. Porque... Eu não sou logueia. É, eu tô... Nicolas, eu tô começando a cogitar ne... Mano, eu tenho uma venom, só que eu não posso usar, porque ela vai me atrapalhar upar, velho. Hum... Pra tu ter noção, a próxima habilidade dela libera com 100 de maestria, mano. Caraca, a minha é com 50. Não, a choppizinha é bem suave, cara. É um ano pra mim conseguir upar com essa fruta, mano. Não vai rolar não, família. Infelizmente, a alegria de pobre durar pouco. Não! Tô chorando, Nicolas. Chore não, estou com você nessa grande luta. Ah, é porque tu tá saindo de uma chopp pra ir pra uma light. Tu não tá saindo de uma venom pra ir pra uma light. Gente, eu comi pela brincadeira. Até iria tentar manter essa fruta, mas não dá, mano. Não dá. É inviável. A venom, se eu não me engano, ela é uma paramecia. Zoan? Não sei, mano. Acho que ela é uma Zoan. Eu acho que é uma Zoan. Enfim. E ela não rola, mano. Porque a gente toma dano. As habilidades dela são habilidades muito caras. Iria atrasar muito a gente não poder upar. Cara, eu poderia ter guardado ela, né, mano? Pra usar depois, né? Quando o doutor vai ser forte, moço. É, não. Mas até lá a gente consegue, mano. Isso daí é o de menos. Cara, eu nunca... Acho que eu nunca peguei uma fruta tão... Tão braboleta, assim. Calma, espere eu. O quê? Não vou esperar, não. Tô indo sem parar. Outro monta, outro não monta. Não, acabou. Não vou deixar você pra trás. Sou uma boa alma. Obrigado. Você sabe que você fez isso tudo pra, tipo assim... Porque era só essa ilha aqui, né? Essa ilha do meio? Essa daqui, ó. Não, da frente ali, ó. Aff, mano. Tô triste, mano. Você recuperará ela. Se você não recuperar, eu recupero. Ai, e se você não recuperar? E se você descumprir com a sua palavra? Eu não vou descumprir com ela. Eu vou tentar realizá-la. Não prometo. Não, tem que prometer, então. Promete, promete. Fala, prometo. Fala, prometo. Eu tentarei, mas não prometerei. É. Mano, aí pensou? O negócio não atualizou? Tá com a fruta errada? Não, tá com a certa. Cadê ela? Olha, a minha tá aqui, ó. 30 mil. Eu já vou comprar aqui. Comprei, cara. Na verdade, não. Eu falei que ela era a segunda melhor, mas ela é a terceira. A Gravit ainda conseguiu ser mais... Ai, ai, Nicolas. Peguei. Ai, que triste, cara. Mano, fui... Tipo assim, eu fui do... Eu fui do... Do top ao fundo do poço. Eu fui do ápice. Do luxo ao lixo. Agora que eu percebi, eu já liberei tudo dela. Não, a Light também, já liberei tudo. Minha mais estreca Light é 168. E tu? 192. Ah, se eu pôr mais... Foi com ela que tu... Eu não peguei. Eu não peguei meu... Meu chute, meu... Meu breakdance. Ah, você não pôr black lag, é? Aí, aí, é... É seus bolsinhos mais caras, mano. Que... Fiquei triste, Nicolas. Se fosse real. E pra você comprar na loja? Ah, como se fosse barato depois comprar na loja. Vai ser só meu rim. Só meu rim de estimação, só. Ué, você tem dois. O que acontece se você ficar só com... Você continua. Uai, mas não posso ficar sem os dois... Cara, já... Nossa, mano, fiquei triste, Nicolas. Tipo assim... Sou... Tô deprimido. Não, não fique. Ó, é... Deixa eu ver o... Deixar feliz, se deixar feliz. Hum... Você tem minha companhia todo dia. Bom, eu... É, que nem você falou. Eu acredito que... Eu acredito, né? Que até a gente chegar no novo mundo, lá. Quando a gente torna um novo mundo. Eu acho que talvez a gente consiga pegar uma outra, né? E sim, espero. E assim, torço pra que isso ocorra. Se não acontecer, né? Pelo menos eu tive a honra de falar que eu experimentei. Mas as próximas vezes, eu vou guardar, mano. Vou começar a girar a fruta e vou guardar ela ali. Tem como guardar mais de uma? Eu acho que tem. Tem como a gente guardar as frutas pra poder... É... Pra poder comer depois, ó. Pra poder trocar. Nossa, eu usei a habilidade errada. Joguei lá na China. Olha que maravilha. Ó. Nicolas, Nicolas. Você me aguarde. Pois já, já eu estarei aí. Mas, cara. Fiquei... Fiquei... Fiquei feliz por algum tempo. Cara. E ela é muito boa. Eu não consigo... Eu tenho ela na minha outra conta, Nicolas. Onde eu, tipo assim, comprei com... Com Robux. Então, eu posso pegar ela a qualquer momento. E eu não testei ela em PVP. Você acredita? Mas por quê? Porque eu não testei, ué. Ah, João. Mas você não sabe o quão forte ela é contra o outro. Tipo, contra a minha, ela é forte. Porque eu não sou bom ainda. Não, não. Mas ela é forte de uma maneira geral. Eu, tipo assim, eu dei uma brincada já. Tipo, eu não fui no PVP serra. Ela é muito forte. Dá pra dar um estrago legal. É porque ela é uma fruta de veneno. Então, assim, já vai pensando aí. O negócio é bruto. Bruto, bruto, bruto. Cara, eu gastei todo o meu dinheiro. Que tristeza. Ainda tem um milhão e meio. Eu tô com 463. É que eu sou mais pobre, pobre de marré, marré. Mas é mais forte, mais forte. Ré, ré, ré. Olha, acho que eu não sou tão, tão, tão forte assim, tá? Bom, vai fazer o quê? A gente, ó, me entristecime. Tristecime. Bom, pelo menos, Nicolas, faltam três levels. Na verdade, mais um level eu já posso pegar as missões daí. Mas, pra ativar a minha logia, é level 217. Então, mais três levels e eu já posso ir aí pro seu lugar. Então, mais três vezes que eu conclui essas missões aqui, eu já posso me considerar uma pessoa... Já colega do Peixão, de novo. Colega, mas eu já voltei a sair daqui. Não. É... Que level que você já tá? 51. 21 de 51. Não, o pai te alcança, fica tranquilo. João, você tá duvidando de mim? Tá duvidando de mim? Eu tenho a malemolência da alpação aqui, você tá ligado? João, agora eu peguei o meu negocinho preto, não tem? Que aí deixa a gente preto. O Haki. É, esse, o Haki. Antes só ficava minha perna, agora tá meu peito. É que a gente tá upando o Haki. Conforme a gente vai upando, ele vai dominando o corpo inteiro. Foi o que eu falei quando a gente pegou ele. Quando ele ficar com o corpo inteiro, ele tá no estágio mais forte, entendeu? Ah, sim, eu tô espertando, tipo, comprando partes por partes e upar elas. Oi? Pensei que a gente tinha que comprar, tipo, a perna, o braço. Ah, não, 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 não. Tá, isso aí não. Não, o povo fica tranquilo. Caramba, se fosse assim, ele tava lascado. Depois, no futuro, tem como você selecionar, tipo assim, onde você quer deixar. Mas, tipo assim, se eu não me engano, essa ideia é só estética. Mas, a gente tem que o pano começa assim, depois vai pros braços e, por último, acho que vai pra cabeça ou já vai direto. Ou só tem mais o próximo estágio mesmo. Eu não lembro exatamente. Desculpa de Haki, eu não sou muito pró. Mas, uma coisa eu sei que tem Haki colorido. Tem como depois a gente deixar colorido. Eu quero, mas vai ser laranja. Laranja? Laranja tem laranja. Tem um que é arco-íris. Ele fica mudando de cor. Eu quero arco-íris. É um pouquinho complicado. Mas, quando chegar no último mundo, pode apostar que eu terei a honra de te ensinar. Bom, mas, Nicolas, tô level 215. Falta bem pouquinho pra eu ir pra ir. Eu acho que eu já vou pra ir já. Terminar uma missão aí, mano. Não vou ficar preso aqui. Vai demorar. Ou eu já vou... Ou eu espero. Acho que eu vou esperar, mano. O Nicolas não tá sem dar o bote. Não pode ser assim. Ah, aparece em nível da perfeição. É, ó. O Nicolas já cantou a bola aí, ó. É... Nicolas, filósofo. É, Nicolas, filosofato. Bom, deixa eu ver, ó. Pegar esse último baú. Cara, já vou me despedindo de Skypeia. Foi divertido enquanto durou. Mas agora eu tenho um novo lar. É... Um coliseu. É... Pra ter grandes batalhas. Todas as vezes eu derrotar o Nicolas, como sempre. Não gostei dessa parte. Não gostei dessa parte? Ah, Nicolas. É o que rola. Será? Ah, não é verdade, né? Eu acho que o vosso só tá deixando. Ai, ai. Aham. Vou acreditar. Mas, ó, Nicolas. Só fazer mais uma rodadinha aqui, hein? E aí já suave, né? Já suave. Ai, é que tá muito demorado. É que aí tem que ter os dons. Bom, Nicolas. Já pode... Já pode ir se preparando aí pra gente começar a dividir. A não ser que você já tá nos outros. Aí é diferente. E, cara, o próximo depois daí, vou falar pra você. É triste. O próximo depois daí é o pior lugar de todos pra poder upar. Mas, ó, level 217. Tô pronto já pra poder ir lá pra onde o Nicolas tá. Que é, no caso, o Coliseu. Deixa eu ver exatamente ali, ó. Acho que eu fui meio torto. Meio torto. Meio torto. Mas agora eu tenho um novo lugar. Um novo lar. Um novo local de upação. Ah, é verdade. Acho que agora tem como a gente tirar a PVP. sem perder nada. Tipo, só na boa, tá ligado? Eu vi o negócio aí no meio. É isso? É. Que dá pra ter a PVP? Aham. Pera. Não, eu não posso te vir aqui, não. Ué? Nossa, eu vi o level errado, Nicolas. É 227, não 217. Paguei o bot, mano. Paguei de doido. Agora, mano, eu vou ter que esperar. Bom, família. No próximo episódio, a gente já vai estar aqui. No próximo episódio, muita coisa vai acontecer. Mas, mano, paguei de doido, velho. Vim aqui e só me lasquei. Mas faz parte, faz parte. Família, é isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. E fomos. Tchau.